Quando eu não chupo os trafegos, eu não me sinto refutado Quando eu chupo os trafegos, eu não se me sinto anjo relegado Se liga na ideia que aqui o papo é reto Seu saco ele está redominado, eu chupo o trafegos Esqueça filo do brau renegade Já foi contra aquele hipotismo comproviado A parte com os pés fiz o verdadeiro seguido Aqui ninguém fica lobrando mas que é de macia Eu te falar, vou te falar mal do cara Mas não vai pra ele contar, por favor, é só pra vocês Escuta o nosso sol, fica todo redontadinho Eu não estou correndo, bicho já para batir Seu saco ele está redominado, eu chupo o trafegos Tem menos conceito que uma puta da outra Caralho malo, como é que você faz essa voz? Caralho, eu queria ter um tocão assim Me ensina, por favor Esse seu bicho é uma puta, tem muito o que aprender Suas músicas são fiéis que a graça e larguem A graça é boa, eu espero você pra gravar Seu saco ele está redominado, eu chupo o trafegos Não adianta achar que vai me intimidar com a sua ira Eu me alimento do seu óleo, eu me alimento da sua vez Exatarido e pera na selva de pedra Confide no que falo e vai ver o que te espera A miséria vem de longe com argumentos insensatos Pra calar a boca de trouxa eu não vou deixar barato Eu falo o que eu vejo e o que eu vejo eu falo sem massagem Rei de off deck, os demônios vão pro combate Então late, se esconde, se mate, se empate Abate na face e me dá meu conhaque de desgaste Junto com o sol, o seu corpo eu incendeio Detonando vadias que vivem só na frente do espelho É por isso que eu te falo, vadia safada não adianta Cê brinca com a minha cara e eu brinco com o seu corpo na janta Quer falar de ideologia? Acho que você não tem Argumentos de babaca que nem sabe de onde vem Mas é por isso que não temos tolerância pra rombado Então critica o meu som, mas antes olha pro seu papo Sou satanista mesmo e não preciso de uma mina Nunca pagamos amorzinho com somzinho pra vadia Tá achando que é mesmo isso, então não escuta essa porra Tô percebendo que você só passa de uma Aqui, horrorcore original, gravo com gosto Já tô cansado de ideinha que somente invejoso Aqui nessa porra só quero mais inimigos Tá falando muita merda, perda a noção do perigo Um bando de boizinhos metidos a revoltados A revolta tá aqui me rodeando pelos lados Me garanto sozinho, mas sozinho aqui não estou Pegue of death no comando provocando seu terror Ei, tio! Fala moleque! Eu queria gravar uma locura com vocês Só pra começar a cantar esse tempo atrás Do que você me ensinou, eu tenho um cheeseburger Eu gosto do que vocês quiserem Impressionou gente, não sabei de nada Se é peruzirante ensinar a verdadeira ribota Nem inventada, nem esculachada Se for falar de vocês, serve nessa escada Com o povo neto, assim concreto Quem vocês pega mesmo eu vou falar que é o estragão Eu não aprendi a deixar o seu aperto A frente mesmo é abrir a porta do inferno Enquanto eu abro, só os necromando Aqui não é toriação, não fico falando Aqui é satanista, não fico de braço cruçado Aqui é devoção, é bem bolado Nós tamo aqui é pra te escravizar Se você não aprendeu, tem que me é incrível Eu quero, eu quero, eu quero Pode te ensinar a roubar Comer dois, salgadinho, pra mim não é chegado Falso do caralho, aqui só na barra Primeiro uma bicha e depois mostra as coisas What? Tá ligado aqui, noite de cima Ainda quer falar que o satanista não pega a mina Mas pega a mina, dissipa a castrita Foi mais foda dessa porra, que ela gosta e deu por cima Mas como vocês fazem pra pegar a mina e sendo mal Eu queria aprender também Vou falar pra você então Eu espanto nessa porra, original Orcore Orcore? Que não falei, se não escuto até core Que da hora Tipo e tomo os meus cores Isso é foda Tomo o memo E o sangue esclore Eu quero ser vocês Se mexer com nós, cê morre Eu quero ser vocês Soltam o dia 3 de setembro, chão Nossa A única coisa que não é você, cê morre E se acha que eu sou, tê que se perco os meus cores Ae essas vacilão, isso aqui é Orcore Satanista convicto, com essas boy Que vocês faz, se chama de Orcore Aqui é ideia, papo, reto Totalmente tumbral, Orcore Verdade do e crua Aqui ninguém faz som de amor Depois que ataca de horror não Entendeu? Ha, 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 ha Ah! Ha, 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 ha 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha